Não para, não para. Solta essa mão daí, baixa no pé dela. Iá! Fechou. Fecha, fecha. Atenção aí, atenção. Certo. Bate com essa perna, a perna dela dá pra gente bater. Tira, tira, tira. Apoi, bate, bate. Bate com. Iá! De novo, de novo. Bate, atração. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Uma casualidade. Vamos. Vamos que já não queres coger. Vamos que já não queres coger. Para, para. Que jovens lá, pita aí. Tira, coge, coge. Essa para trás, pra trás, vamos. Vamos que já não queres coger. Vamos. Vamos, tira. Vamos, tira. Tira. Vamos, tira. Tira, tira. Tira, tira. Vamos. Vamos, que não podemos mandar aí sem nada Vamos, 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 colo, colo Eita! Aí, aí! Não te mova! Não te mova! Isso! Não te mova! É isso! É isso que acabou? É isso que acabou? É isso que acabou? É isso que foi! Boa, Boa, Boa! Como você se sente? Bem, estou bem contenta. Por outra, me haja de ouro.